O versículo 5, capítulo 5, versículo 4 diz, e disse Esther, se bem parecer ao rei, venha o rei e a mão hoje ao banquete que lhe tenha o preparado. Aí o versículo 3 diz assim, então o rei lhe disse, que é o que tens, rainha Esther, e qual é a tua petição, até metade do reino se te dará. Aí o capítulo 7, versículo 3 diz, então respondeu a rainha Esther e disse, se o rei ache graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, se me é a minha vida como a minha petição e o meu povo como o meu requerimento, porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. E se ainda por seus servos e por servos nos vendessem, calaria, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. O capítulo 8, versículo 6 diz assim, porque como poderei ver o mal que sobrevira o meu povo? E como poderei ver a perdição da minha geração? Aí o capítulo 16 diz, e para os judeus ouviu luz e alegria e gozo e honra. O nome finalizando, feriram, versículo 5, pois os judeus a todos os seus inimigos, ao golpe de espada, e com a matança e com a destruição, e fizeram dos céus aborrecedores o que quiseram. Diga assim comigo, no 3, 1, 2, 3, feriram, pois os judeus, a todos os seus inimigos, a todos os seus inimigos, aí a parte de sede da si, fizeram, os seus aborrecedores, o que quiseram. A igreja pode se assentar glorificando o nome de Jesus. Glória a Deus. Se não se puder arraixar um pouquinho do som. Nós estamos diante de uma história. Quantos aqui não ouviram falar da rainha Esté? Eu pedi ao Espírito Santo uma mensagem que estivesse dentro do contexto desse tempo. Estava estudando a palavra, acerca da história desta mulher que gritou. Esta mulher sabe que a Bíblia, ela não relata o nome desta mulher. Conta-se sim, que houve, lá em Jerusalém, uma sedição. Ou seja, sedição quer dizer perturbação da ordem. Agitação, e diz a Bíblia, que alguém estava querendo tirar Davi do reinado. Alguém ousou, diz a mensagem, que tentaram contra o rei que foi colocado por Deus. O que eu pude entender no contexto deste tema e desta mensagem, é que quando Deus levanta esta mulher, a Bíblia nos diz que ela era uma mulher fiel, e através do seu grito, foi se colocado, aleluia, seba, para a morte. E a sua cabeça foi decapitada. Aí o Espírito Santo me leva lá na vida de Esté. Quando a Bíblia diz que Esté, o nome dela significa humilde, simples. Olha o que o Espírito Santo falava ao meu coração. Deus, ele tem propósito de levantar mulheres para a batalha, mas que estão dispostas a se entregar a Deus com humildade. Até mesmo porque a Bíblia diz que a sabedoria não é como a sabedoria terrena, a sabedoria do alto. A sabedoria do alto, ela é pura, ela é pacífica, ela é moderada, ela é tratável e cheia de bons frutos. Até então o sábio nos diz, no livro de Provérbios, no capítulo 14, que toda mulher sábia, ela edifica a sua casa. Quando ele diz que a mulher sábia edifica a sua casa, ele estava adereçando a sua família, a sociedade, a igreja, o seu corpo, a sua vida, a sua intimidade com Deus. Olha lá, ele é da sua área espiritual. O Espírito Santo, ele conta com mulheres com sabedoria e ele está aqui para distribuir sabedoria para cada uma de nós. Quem vão aqui buscar sabedoria é mais da parte de Deus. Aleluia! Ninguém pode frustrar os planos do Senhor. Deus, através deste tema e desta palavra, manda dizer para as mulheres que oram, para as mulheres que estão dispostas a chorar e a pagar preço pelo reino de Deus o seguinte, Ninguém pode te tocar se Deus assim não autoriza. Dá para você entender nesta noite? Ninguém te toca, ninguém te derruba, ninguém pode frustrar os planos de Deus na vida daquele que Deus falou para o seu decreto. Aleluia! Deus levanta este tema. Diz a palavra que através da sua sabedoria, Esther se levanta para ser a esposa do rei Azuero. Vaxi, ela era a esposa anterior, que até mesmo, dizendo dentro desse contexto da história, ela não foi uma mulher sábia. Ela desobedeceu a ordem do seu marido. Até entendemos que nos dias de hoje, toda mulher para obter sabedoria, ela tem que começar lá dentro da sua casa. Porque a igreja, então, se começa dentro do lar. Aleluia! É lá dentro da sua casa que o mistério começa. Te alamante, o maracos. Eita glória a Jesus! Mas eu sei que aqui nesta noite tem mulher que sabe, que está passando um aperto no casamento. Mas eu vim aqui para trazer o conselho de Deus para você. Não larga o teu marido, não. Porque aquele que Deus te deu, ele tem poder de avançar, aprimorar, levantar e fortalecer esse casamento. Aleluia! Jesus, ele tem poder de restaurar tudo. Jesus, ele tem poder de renovar todas as coisas. Até então, essa que vos fala já passou por alguns processos de fracassos. Até na hora do casamento. Mas Jesus entrou para me dar a vitória. Oh, glória! Quando a Bíblia diz que o temor de Deus é o princípio da sabedoria, temor não é ter medo de Deus. Até então, temor é ter respeito pela pessoa de Deus. Se tem respeito, não peca. Se tem respeito, não profana. Se tem respeito, não persegue. Se tem respeito, aleluia! Não acusa. Se tem respeito, soma. Oh, glória! Mas sempre se levanta cebas e, aleluia, há mães por aí. Só que quando o cebas e a mãe se levantam, que estão tipificando o próprio satanás, Deus, ele tem um propósito. Deus, ele tem um plano. Deus, quando chama, ele chama mesmo. Você pode ter medo, você pode até chorar. Você pode até tentar recuar. Mas tem aí o propósito do Senhor. O diabo vai ser envergonhado. Deus, se tiver que abater aquela pessoa que te persegue, Ele abaterá, mas os pães nunca vão ser frustrados. Não vai. Aleluia! Aleluia! Se Deus chamou a Estéia, o mistério é com ela. Se Deus chamou aquela mulher para dar o grito de sabedoria, é com ela. Aleluia! O mistério que Deus tem na vida de cada um de nós é diferente. Mas Deus chamou a Estéia como rainha, vai fazer o quê? Ela teve que tomar o papel dela como rainha. Mas alguém estava intentando, intentando mal contra os judeus, contra o povo do Senhor. E diz a palavra de Deus que quando houve esse intento, chegou o conhecimento de Estéia. Estéia, por ser rainha, podia ter ignorado, podia ter desprezado, mas diz a palavra que a iniciativa dela, ela deu até a sua própria vida em risco, para chegar diante do rei Assuero, para poder comentar a situação do bom de Deus. Vou lá, vou tentar, e alguém diz, você está correndo risco de vida. Mas diz a Bíblia, que Esté colocou as suas vestes, aleluia, as suas vestes, aleluia, preparadas, as suas vestes ornamentadas, para poder chegar diante do rei. E nesta noite, o Espírito Santo, também manda dizer para cada um de nós, como estão as suas vestes diante do rei Jesus nesta noite. Ô glória! Para chegar diante do rei, não pode chegar de qualquer maneira. Quer ver, quer dar o grito de vitória, quer dar o bravo de bênção, quer ver a glória de Deus, quer ver os inimigos se baterem retiradas, vai ter que estar bem ornamentada com as suas vestes. Ninguém chega a um rei diante dele de qualquer maneira. E eu tenho uma notícia para dar para a igreja, que vocês devem estar ouvindo aqui, por de mulheres sábias. Você sabia que Jesus está voltando? Quem está preparado, está aguardando aí, teu bravo de glória desta noite. Aleluia! Falando em vestes, Toda vestimenta, aleluia! Ela tem que estar limpa. Quando a Bíblia fala de veste, fala de exaltação, fala de autoridade, ô glória! E nesta noite, é noite do Espírito Santo, exaltar mulheres que estão aqui, que precisam de reforço espiritual para combater o diabo lá. É lá dentro da sua casa que o negócio está começando. E nesta noite, é noite do grito de vitória. Aleluia! É noite do Espírito Santo te sustentar. É noite do Espírito Santo te fortalecer. Porque estamos vivendo dias terríveis. Tem uma mulher que começou a orar, ela deu um grito. Vou orar pela igreja. E o Espírito Santo revelou a ela que muitos demônios desceram aqui na terra. É por isso que há muita tragédia, há muita morte, há muitos trupos, há muita coisa ruim acontecendo. Aí Jesus, lembrado, diz a minha igreja que eu estou voltando e muitos precisam lavar as suas vestes no meu sangue. Inclusive, a tua minha serva está suja. mas Estela tinha que estar preparada. Eu não digo vestimentas como essa que nós estamos colocando. A Bíblia está nos indicando nesta noite que essas vestimentas espirituais é a nossa conduta na sociedade aonde nós passamos no trabalho, na faculdade, na escola. Aleluia! No meio dos vizinhos, dentro de casa, no ministério da igreja, é da glória na obra. Você está somando, você está dividindo, você está completo, você não está. Você está correndo do pecado, se santificando, se purificando, se lavando. Aleluia! tem que estar com as vestes preparadas. Aleluia! Glória a Jesus! Glória a Jesus! Eita, Espírito Santo! Nós entramos dentro da casa do Senhor pedindo tanta coisa. Mas nós não podemos esquecer que o nosso alvo é Jesus. Diga pra alguém que está do seu lado, o seu alvo e o meu é Jesus. Esperta esse crente aí. Se você acredita que o seu alvo é Jesus, glorifica e aproveita esse momento para exaltar o Senhor. Aleluia! Esther precisava se levantar e tomar uma atitude. Nos dias atuais, o que mais o diabo ele tem penejado na vida da igreja atual é que igreja. Ela vem a cruzar os braços de hoje na diversidade. ou então substituir a sua responsabilidade a irmã de hora, as irmãs que jejuam, as irmãs que oram de madrugada, as irmãs que clamam pela sua casa. Mas eu vim aqui para dizer uma coisa, a responsabilidade é pessoal. Aquilo que você tem que fazer, Deus não fará. E aquilo que é preciso você fazer, as irmãs da obra também não podem. É pessoal ser o bom Deus. ela podia ter sentido essa incapacidade. Sou rainha, não tenho que me preocupar com nada disso. Aquela mulher também que precisava ajudar aquele povo e começar a trazer aquela sustentação para Davi, porque até Davi estava quase que no final ali da sua carreira. Aleluia! Mas Deus, Ele sempre, Ele tem algo a colocar na nossa boca quando estamos disponíveis como mulheres a enunciar, a estar na presença dEle, a se separar. Deus, Ele sempre tem algo grande para fazer conosco. Aleluia! As mulheres têm a fama de falar demais. Mas eu digo isso e discordão na terra, porque toda mulher com sabedoria quando abre a boca, ela tem tempo de ajudar, de aconselhar, de obedecer, de glorificar, de buscar em oração e estar do lado do ministério para que a obra de Deus venha a ter crescimento. Aleluia! Aleluia! Glória! A Bíblia diz que ela mandou um recado vou genjuar, diga ao povo para entrar num processo de genju, porque eu preciso chegar diante do açuero para entregar essa notícia que a mãe está batalhando e perseguindo os judeus e querendo até matar Marroquês. E a Bíblia diz que quando o povo começou a genjuar, Esté se prepara e quando, aleluia, ela entra no palácio e a Bíblia diz que se o rei levantasse o centro, aí se não haveria morte, haveria resposta e vitória, mas se o centro estivesse abaixo, poderia correr um grande risco de morte, mas Esté estava no âmbito de sabedoria. Diz a palavra de Deus que quando ela entra lá dentro, aleluia, para chegar diante da presença do rei, ela estava preparada e diz a Bíblia que o centro estava de pé e o rei falou, mulher, qual é a tua petição? Aleluia, Esté, ela abriu a boca e expôs a sua situação diante daquele problema e até nesta noite, através do Espírito Santo, eu posso ver, aleluia, o centro de Deus de pé para trazer resposta para você nesta noite. Aleluia, aonde você pensa que vai haver morte, vai haver vida? Entra, Espírito Santo, não se preocupe que enquanto houver obediência e santidade, o rei vai estar de pé para trazer resposta de vitória. Olha, Jesus, aquela praga não vai pegar, eita, Deus, aquele demônio vai ter que cair, eita, Espírito Santo, aquela macula não vai destruir a sua casa, eita, Jesus, esse ministério vai ter crescimento porque o rei já está de pé. O glória, eita, Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz que quando Esther recebeu aquela resposta, aquela forca que estava sendo preparada para Mardoqueu, foi justamente para quem propositou a mão caiu na forca. Os judeus, eles glorificavam o nome do Senhor, e diz a palavra e a história que todos os seus inimigos foram entregues na mão dos judeus, e o nome de Jesus, eita, Espírito Santo, e o nome do Senhor foi exaltado na vida de Esther durante daquela prova, daquela situação. Deus pode dizer também nesta noite, qual é o tipo de compaixão e de misericórdia que você bateu com a obra de Deus e com aquele que sofre. qual é o tipo de misericórdia ou você soma o Deus pela sua autoridade. Ele é amor, mas é fogo consumidor. Quem persegue aqueles que são chamados por Deus paga o preço. Aleluia! E esse preço pode ser exatamente o preço de sofrimento que muitas das vezes algumas pessoas pedem. Deus dê Senhor, me dá vitória lá, Senhor. Abre aquela porta, porta anunciada, porta fechada, mas muitas das vezes é necessário fechar a boca, chamar força, estar obedecendo a liderança, estar com união com a líder e o Espírito de Deus exige essa posição de nós. Aleluia! O que Deus tem nos chamado é para uma grande batalha espiritual. Paulo, Paulo lhe deixa a dica Efésios 6,10 porque a nossa luta não é contra a carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra o príncipe da estrela deste século, nos lugares celestiais. Então, homem e mulher de Deus, foque a sua visão agora em Cristo e coloque uma coisa no seu coração. O teu inimigo é o diabo, mas quem te persegue? Deus, ele toma a conta e faz o que? Ele vem, Hebraus. Aleluia! Aleluia! Ninguém que persegue a obra de Deus é bem sucedido. Aleluia! Ninguém que persegue, aleluia! Os parâmetros do Senhor têm um bom retorno nessa vida. Dá para você compreender nesta noite? se não preparam na forca, a forca já está preparada para o opositor. Se não preparam na destruição, aleluia! Para tentar fechar, bem negir, impedir, para poder tentar envergonhar, eita, Jesus, o Espírito Santo com o seu poder e misericórdia, Ele está incumbindo de fazer a justiça e a justiça vem dele. Aleluia! Aleluia! E o que que nós temos que fazer? Continuar dando um grito de sabedoria. Grito de sabedoria é transmitindo as nossas atitudes, atitudes pacíficas, atitudes como Paulo fala aos gálatas, frutos do Espírito Santo de Deus. Considão, longa-minidade, benignidade, paz, amor, gozo, e nós estamos nesta noite reunidos aqui nesse congresso. São 25 anos de luta, são 25 anos de Jesus, são 25 anos de intercessões, são 25 anos de renúncia, e o Espírito Santo de Deus, Ele sabe e Ele vai dar recompensa a cada um, porque a recompensa vem dEle. Aleluia! Se está lutando pela obra e dando amor, vai colher amor. Mas se está tentando atrapalhar a obra, eita Jesus! Aleluia! Pode esperar que o retorno é certo. A Bíblia diz, eita meu Deus, que Deus não se deixa escarnecer. Não é o tipo de mensagem que eu estava preparando, mas como nós oramos e pedimos ao Senhor que viemos a pregar a palavra de Deus na essência, nós temos que obedecer a ordem de Deus. Você pode dar um brado de glória a Jesus? Glória a Deus! Para colocar no âmbito de autoridade, tem que primeiro descer. Para colocar no âmbito de exaltação, alguém tem dito por aí que nós vamos subir o degrau da exaltação de Deus. mas o degrau da exaltação tem um preço e o preço para subir é na descida. Aleluia! Muitas das vezes tu vai ter que abaixar a cabeça, tu vai ter que fechar a boca, cheio de razão, é, 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 é acidente. Oh, 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 Espírito Santo, tu vai ter teu pedaço da capa de sal para poder matar, mas você não vai poder fazer nada. Porque é ungido e o ungido deixa Deus tratar, porque Deus trata o ungido como ele quer. Aleluia! É exatamente assim que funciona no mundo espiritual. E a intenção de Deus é preparar autávios para mulheres que estão dispostas aqui nesta noite com humildade servir a Deus sem reserva. Sabe o que que é sem reserva? É você servir a Deus sem dividir a glória dele com nada e com ninguém. É você servir a ele por inteiro. Aleluia! A Bíblia diz que aquela mulher era fiel e a Bíblia diz que os olhos do Senhor procuram os fiéis na terra. Onde estão as mulheres que estão dispostas a serem fiel a Deus? Onde está você mulher nesta noite? Porque Deus está te procurando e da glória a Jesus. E quando o olho de Deus bate nós não temos para onde correr. Só devemos obediência a ele. quantos podem dar um prato de glória para o Senhor de Jesus? O reino estava preparado para ela. Era de Baste. Alguém disse mas Baste não queria colocar se expor diante daquela festa a qual havia vinhos e nem todos os dias alguém disse nós mulheres estamos dispostas mas para obedecer tem que ter disposição todo dia e toda hora. Aleluia! E eu gostaria de dizer para as mulheres que estão aqui nesta noite para receber o galardão para o diabo ser envergonhado para amordes na forca aleluia é necessário dar o grito de sabedoria sabedoria não é essa inteligência do mundo a sabedoria diz a Bíblia que ela vai muito mais além do que o nosso entendimento a sabedoria é se ela é pacífica eita Jesus como estamos sofrendo algum tipo de calúnia nós temos que dobrar o nosso joelho para falar com Deus não é chamar a irmã com aquele cafezinho com aquele chazinho da tarde para desabafar não é fechar a porta do teu quarto pedir ao Senhor misericórdia porque ele assim o fará aleluia eu sei que a palavra está indo diretamente no coração de pessoas que estão aqui quando ela fala mais uma vez de pureza ela é pura ela não pode ter mistura ser pura ela não pode trazer nada para poder sujar você está entendendo sujar o seu caráter sujar sua comunhão porque até o sentimento de inveja dentro da obra surge o caráter do crente e a unção que Deus deu para a irmã Antonina não foi a mesma que ele deu para a irmã Josefa e até nisso tem que ter por isso é esses valores que nós temos que buscar se queremos ver a glória se queremos ver cura se queremos ver mais milagres se queremos ver seba descer e ser envergonhado que o próprio Satanás que tem lutado conosco vai ter que buscar sabedoria pura pura aleluia pura é quando você abre a boca para buscar um conselho e a pessoa já está maquinando alguma coisa de mal para tentar contra a sua vida isso não é pureza isso é sujeira de caráter alamante ou comandar a minha raça e está pensando que Deus é cego mundo e surdo a Bíblia diz que os olhos dele é como chama de povo está vendo tudo ora Deus pureza quando a Bíblia fala de pureza ela fala de fidelidade fidelidade naquilo que te confia fidelidade como a sua líder te dá uma ordem fidelidade no casamento fidelidade eita Deus nas coisas que muitas das vezes é alguém que está acima de você te confia pureza então esses valores que nós estamos conquistando para receber a sabedoria de Deus a Bíblia diz que aquele que pede com fé me dá aleluia e nós estamos pedindo todos os dias me dá sabedoria me dá sabedoria me dá sabedoria me dá sabedoria porque é difícil porque é difícil quando alguém pisa no seu cabo e você manter ali a sua integridade mas se tem sabedoria o próprio Espírito Santo ele te ensina ele te ajuda ele é o maior aliado da igreja enquanto o Espírito Santo o diabo é a nossa carne não pode aleluia porque o maior inimigo nosso não pensa que é Satanás não nosso maior inimigo que nós temos que combater com ele todo dia é a nossa carne se você descer a sua carne para descer o diabo fica fácil aquela mulher conseguiu dar o grito o grito de sabedoria e a Bíblia diz que houve paz porque alguém queria oh meu Deus trazer uma perturbação ali naquele território mas aleluia aquela mulher sábia se levantou com pureza com passividade com equilíbrio que é moderação não adianta você querer ser de mais ou de menos porque Deus te coloca na medida certa isso se chama equilíbrio equilíbrio espiritual faz parte da sabedoria você pode dar um bravo de glória para o Senhor Jesus tem muita gente por aí querendo ser demais e Deus não quer que ninguém seja demais já tem alguns que querem ser direitos não posso não quero eu não vou não Jesus e Jesus vai se levanta te dou autoridade quero não Jesus isso não é sabedoria é covardia já ouve é dizer eu vou Jesus tu não me mandou mas eu vou eu tenho que mostrar serviço eu tenho que mostrar que eu sou mais eu tenho que mostrar que eu tenho mais unção que eu tenho mais autoridade Deus ele não quer mais e nem de menos se tem sabedoria tem que ter equilíbrio aleluia equilíbrio pura pacífica moderada tratável como a Bíblia fala sobre tratável fala de um bom tratamento mas um bom tratamento tem que começar de dentro pra fora tem que começar assim da alma porque já tem pessoas que não conseguem nem entrar na igreja e olhar por nenhum lado quem sentou do seu lado não sei quem sentou do lado esquerdo não sei cadê o da portaria você falou com ele esqueci e nós estamos perdendo esses valores pastor da igreja cadê ele não sei nem o nome dele direito aleluia a líder tem que dar satisfação a líder tratável o Espírito Santo me deu assim uma tática porque na obra quem está diante da obra sempre é perseguido a sete setas como como aquele homem que se levantou contra o Davi não tem alguém e quis espalhar no meio do povo aquela dissensão se você não sabe o que é dissensão é o mesmo que facção facção não tem mais boca de fome dentro da casa de Deus não pode ter isso aleluia está entendendo o que Deus está falando aleluia não pode existir essa guerra carnal porque a nossa guerra não é espiritual aí quando alguém está na liderança sempre se levanta um porque foi o que aconteceu com a mãe esse povo vai ter que se prostrar diante de mim porque eu sou foco eu sou tal eu sou e diz a palavra de Deus aleluia que quando Jeremias olhou e viu aquele marro sendo trabalhado na mão do oleiro ele se quebrou na mão dele sabe o que que Deus está falando que quem faz o vaso é ele quem transformou nada em tudo é o senhor então ele sabe como trabalhar quando tudo estiver perecendo estiver acabado porque o vaso foi quebrado na mão dele isso quer dizer que nós somos sensíveis você está entendendo o que Deus está falando a Espírito Santo me deu uma tática e deu um trabalho difícil de libertação as irmãs sabem que é uma obra espinhosa há 17 anos naquela obra e não tem sido fácil quando de repente o diabo se levanta com alguém lá para poder tentar ele parar no ministério às vezes o povo passa até finge que não vê dá a volta eu passo pela frente e vê você como nada aí o Espírito Santo fala assim vai lá coloca a mão e me dá paz porque eu sou a paz seja pacífica e tratável porque é exatamente dessa forma que você tem que ter sabedoria ela não fala não abre a mão que faz o seu papel mas demonstra de mim mostra que você é diferente você está entendendo o que Deus está falando mostra que você tem sabedoria que você tem o brilho de Deus mostra que você tem a paz do Senhor mesmo tratável às vezes nós demonstramos ser mulher de Deus dentro da igreja nós não demos nem um bom dia para o vizinho não demos nem um bom dia para o ímpio porque alguns já acham que estão no âmbito de santidade total já estão indo para a glória mas a sabedoria que vem de Deus é repetável e tem mais uma coisa ela não tem parcialidade eu tenho batalhado muito lá na minha congregação porque uma época estava uma mania do povo disse assim esse cantinho aqui é para estacionar o carro do pastor ninguém coloca carro aqui facilidade isso não é sabedoria já tem aquele povo que consegue até postar aí nas redes sociais dizendo assim cara aquele amigo que você ama você bota a livrinha do lado e diz assim ninguém senta só ele e ela facilidade você não quer nem dar uma glória mas isso é como sempre Deus ele não vai compactuar jamais com parcialidade porque a vida diz que ele faz acepção de pessoa e a sabedoria que vem do alto não funciona desse jeito mas não vai virou para mim e falou assim você fala com aquela macumbeira falo mas eu não você está pedindo sabedoria irmão claro que eu estou então vai fazendo uma análise espiritual porque alguma coisa na sua vida não vai aleluia porque o crente ele começa a ser percebido pelo mundo aleluia ó glória a Deus através das suas ações e das suas atitudes lá vai um homem e uma mulher de Deus lá vai uma mulher sábia lá vai um homem de Deus lá vai um homem sábio você pode dar um grado de glória para Jesus às vezes o crente se desvia da igreja alguns dá volta outros abaixo de cabeça alguns já está fora da presença cadê o seu tratamento? cadê a sabedoria? teve uma desviada que voltou para Jesus porque todas as vezes que ele mandava paz do Senhor para ela ela ficava multibriada e disse eu vou ter que voltar para a igreja e voltou e aceitou a Jesus de novo cantar velório para a igreja para a igreja e o seu do Espírito Santo com glória amanhã vocês podem glorificar mais ainda que Deus vai usar pregadora muito mais mas hoje Jesus quer que nós venhamos a nos assentar sabe por quê? porque ele quer o nosso bem e está nos tratando com filhos nesta noite tratável sem parcialidade e as vezes a parcialidade começa conosco começa conosco a reunião de oração orando alguém disse a irmã fulana que senta aqui eu falei ninguém senta aqui não só vai sentar quando Jesus traz ele tocar qualquer pessoa pode sentar aqui desde que faz parte do corpo de oração a irmã você pode sentar só dele e sempre que não vamos acabar com a parcialidade eu sei que Deus está falando diretamente com pessoas aqui não se preocupa não porque a palavra tem endereço certo você pode dar um bom aí para Jesus? parcialidade nosso Deus é parcial ele não trata nos dessa forma ele quer que nós vamos aparecer com ele você está entendendo? filhos geralmente se parecem com os pais a genética e quem tem o sangue de Cristo sabe que é filho tem as mesmas atitudes que ele tem quem são filhos aqui? quem são filhos? quem são filhos? quem são filhos? a melhora é tratável sem parcialidade e as vezes e as vezes nós estamos perdendo esses valores porque essa a glória ela começa dessa forma as vezes aplaudimos alguém que é dominado pelo Espírito Santo e desprezamos aquele que Jesus está começando a levantar parcialidade entre Jesus de Nazaré parcialidade teve uma pessoa que estava conversando comigo hoje e disse assim para mim teve um jovem que estava passando estava louvando e a voz dele estava meio arranhada meio estranha eu falei ele está cantando mal mas na hora aquele moço começou a adorar e eu senti aquele toque de Deus e na hora da adoração ele glorificava quando eu olhei ali naquele cantinho da igreja ele estava colocando os papelões tirando os lixos mas na hora eu senti um pacto assim um pacto do Espírito Santo e eu comecei a falar em mistério através da adoração daqueles arranhões daquele jovem mas quando se levantou um grupo bem afinado bem lindo bem bonito bem ornamentado a igreja ficou estagnada e não tinha glória de Deus mas muitos se levantavam aplaudiam até aleluia diziam que estavam sentindo a presença e isso também era a paz seriedade aleluia a seriedade é a presença se Deus tiver que usar uma criança ele usa e nós temos que respeitar isso porque isso sem a sabedoria aí depois vem mansidão longaminidade benignidade temperança e amor você não precisa tomar uma atitude de amor esperando por alguém faça você mesmo tome a sua atitude aí como um cidadão do céu servo de Cristo vai fazendo assim a sua parte com Deus você sabe que é necessidade não tem arroz você pega sem falar para mim providencia o arroz porque Deus ele vai te recompensar amor aleluia queremos receber o brado de vitória mas toda vitória e todo brado de bênção existe regras e preços que nós temos que cumprir e que nós temos que estar dispostos a obedecer aleluia amém a Bíblia diz que todos eles foram entregues na mão dos judeus aleluia e nesta noite se estivermos dispostos a obedecer a Deus e a sua palavra Deus ele tem exaltação e vitórias e tem como aleluia nos dar estratégia para que o diabo e os seus abébitos venha batendo em retirada e a sua casa seu ministério a sua família se exaltava a ter um espírito santo quem quer nessa palavra se levanta de glorificando glória a Deus aleluia eu vou passar o microfone para a missionária glória a Deus mas eu preciso fazer o que o Espírito Santo me ordenou agora meu Deus eu gosto sério demais aleluia coloque a sua mão em direção a sua casa você vai estar intercedendo pelo seu lar nesta noite essa sabedoria então vamos lá Jesus creta a glória porque quando o negócio começar creta a Deus a ser trabalhado lá o Espírito Santo ele vai começar a fazer a obra e você vai ver a mudança aí você pode dar o grande de vitória oh glória a Jesus então comece a entregar a sua casa a sua dificuldade a sua luta a seu problema olha a autoridade de Deus descendo aí agora eu quero ver o povo recebe a autoridade de Deus não é só o barulho da bateria você recebe a glória se tem se tem comunhão em presença você recebe a glória pega aí o Espírito Santo canta a lagaxéia 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 o Espírito Santo está quebrando milhões nesta noite o Espírito Santo está repreendendo demônios que tem vontade para poder destruir aquele filho seu que está lá dentro da boca de fogo a lagaxéia o Espírito Santo de Deus está cortando o laço de morte agora o Espírito Santo você não tem sabedoria vai pedindo vai pedindo vai pedindo para exercer a sabedoria agora lá na sua casa vai clamando pelo Espírito Santo nesta noite oh Jesus oh Espírito de Deus oh Glória oh meu Deus a igreja vai orando nesta noite vai glorificando e orando ao Senhor vai orando e glorificando ao Senhor vai orando e glorificando ao Senhor no Deus vivo e santo oh Glória eu vou pedir a irmãs a irmãs tem o nome de Jesus agora é Deus oh Deus Santo e poderoso aleluia a igreja vai glorificando a Deus vai glorificando a Deus é pessoal é você com Jesus é você com o Espírito Santo de Deus está tendo uma trava que é uma trava a irmãs a irmãs amante o bom amante a irmãs a irmãs a irmãs a irmãs a irmãs Essa chave está tipificando a oração. Assim diz o Senhor para te morrer. Olha como eu te dou uma nova estratégia para tu clamar a Ele hoje nessa casa. Olha a maturidade dobrada. Que Deus está te dando com a tua entrada no teu lado. Eita, meu Deus. E assim diz o Senhor, Ele vai resgatar aquela vida. Mas é por amor do nome dEle. Oh, Espírito Santo. Ele tem visto as suas petições. Mas Ele quer dobrar a autoridade. Receba de Deus esta vitória, essa resposta hoje. Em nome de Jesus. Quantos podem glorificar a Jesus nesta noite? Eu gostaria de chamar essa moça de camiseta preta. Vem aqui, em nome de Jesus, você mesmo. Oh, Espírito Santo. Uma das irmãs. Olha por imposição de mão sobre esta moça. Oh, Glória. Oh, Espírito de Deus. Olha essa corrente sendo quebrada nesta noite. Oh, meu Deus. Olha esse demônio. Oh, Jesus. Olha esse demônio batendo e retirado agora. Que estava se prostando no caminho desta mulher. Oh, Deus. Toda armadilha. Oh, Jesus. Toda armadilha. Toda armadilha agora. Tudo aquilo que tem aprisionado a vida, os sonhos desta mulher. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, Glória. A igreja começa a glorificar o nome do Senhor Jesus Castanete. Aí o Mostrabas está fazendo a oração. E que o Espírito Santo de Deus. Ele vem falar muito mais alto no coração da igreja. Quem recebeu de Deus nesta noite? Quem recebeu? Quem recebeu? Quem recebeu? Quem recebeu levanta a sua mão de um grande de glória. Aleluia. É eterno e poderoso Deus, Deus Todo-Poderoso A Tua presença neste lugar real, Pai Agora, Pai, vem apresentar a Tua igreja, a Tua amada Nesta noite, Pai, vem visitar os lares Vem quebrar as cadeias, meu Senhor Olha aí, Deus, destinar, Senhor Vai visitando sempre a Tua paz Vai unindo o Senhor, o Filho, oh Pai A Filha, oh Jesus, tira todo o Espírito e escórdia Jesus entra em cada um lá representado Acaba com a minha representada no último lugar Eu sei, Senhor, que Tu tem enviado anjos Ah, nesta noite, apenas jazam cada um de nós Ah, Deus, que sobra natural Deus, que vidas vão chegar em graça Encontrar a surpresa, Senhor Porque Tu és Deus que fala e cumpre Entra agora com providência, Pai Tocando nesta vida que ficou em graça Meu Deus, traga a paz a este coração Toca nesta enfermidade agora Operando sobrenatural, Senhor Operando milagre para a glória do Teu nome Assim nós podemos seguir o Senhor Te mora e ficamos Continuamos, te mora e ficamos te exaltando Muito obrigado, Senhor Por tudo que o Senhor já tem feito neste lugar Obrigado por este primeiro lugar, Jesus, Senhor Obrigado, Senhor, em nome de Jesus Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor